Eeeeeeeeee, fala da provisos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Monserx PRO Gamer E galera, mano, hoje nós estamos em um jogo maravilhoso chamado GTA V Online E hoje, galera, vocês já viram aí, né, mano, o título do vídeo? Já estou aqui preparadão, mano Vocês sabem pra que, né? Mas deixa eu começar, por favor, provisos, dá o like, comenta, compartilha, se inscreva Ativa o sininho que eu sempre vou ficar abrindo toda a tipo de conteúdo que tem aqui no canal Que vocês me ajudam, vocês se ajudam muito, mano Então, bora aqui, mano, já vamos aqui atrapalhar, mano, vamos aqui atrapalhar Partiu, partiu vamos com calma, vamos com calma morreu, o cara morreu vamos ver o outro, vamos ver o outro vamos rapidão, vamos rapidão mano, vamos nesse daqui vamos nesse daqui, vamos ver o que dá pra nós fazer nesse daqui vamos rapidão, vamos rapidão, rapidão papum, papum, papum só bora, só bora, só bora, mano, só bora já era, mano, já era bora, tem outro ali cadê o outro que tá? ah, entregou, acho que entregou entregou, mas saiu tomou, tomou, tomou maravilha, mano, os dois morreu vamos ver outro aqui, vamos ver outro aqui pra nós atormentar calma, 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 já era pega, 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 pega eu, 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 beleza, mano, vamos ver outro, vamos ver outro, vamos ver outro amor vamos ver se não consegue achar outra pessoa aqui ou não, né partida parece que tá meio vazio, ih, seis pessoas ninguém fazendo nada vamos tentar ir naquele amarelo, vamos tentar ir naquele amarelo ali pra ver o que dá pra nós fazer o amarelo tá aqui, hein, o amarelo tá aqui, vamos ver se ele vai ser alguma coisa pra nós, hein matamos, 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 ele tava ali confrontando ali com o PM, mas conseguimos levar vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui a um lugar alto velho aqui vamos fazer o seguinte, vamos retornar na garagem, vamos pedir outro em um minuto, que minuto um minuto deixa o cara de amarelo ter o opressor, hein, mano peraí, eu destruí esse papel nossa, mano, eu não acredito nisso oh, mei, ih, 33 segundos ainda tomou três segundos tomou, meio dos carros ainda, meio dos carros ainda vambora, vambora, vambora que o cara tá fazendo lá, muamba, eu acho, acho que é muamba vambora, vambora, rapidão, rapidão, rapidão tá lá pela frente, tá de barco, não tá de barco ô, tá de barco ah, tá de barco ah, tá rasa, tá travaños, vambora, vambora vambora Os caras já te avistaram o eu, hein, mano. Vamos com o carro, vamos com o carro aqui. Ah, não tem problema na espada. Ih, acabei morrendo, mas também... Ah, não, não cheguei a matar. Esse cara me matou bonito. Acho que, mano, aquele telhado atrapalhou nós, atrapalhou nós. Bom, mano, já pegamos aqui o nosso Oppressor e vamos ver o que dá para nós estar fazendo aqui, mano. Sim, acabamos com o cara, acabamos, acabamos com o deles. Ficou bobinha? Tomou. O cara querendo brincar de bombeiro, mano. Vamos ver o que os caras estão fazendo mais ali para cima. Só vamos, só vamos, vamos que vamos. Mano, hoje o vídeo do jogo vai ser meio curto, mas só para mostrar. Se vocês quiserem mesmo, vou estar trazendo muito mais vídeos desse jeito. Mano, assim, particularmente, eu gosto do Ruito, mano. Para nem atrapalhar os caras, né, mano. Mas é da hora, é da hora. Vamos esperar aqui. Isso, daqui, daqui. Nossa, mano, eu ando bem, no bem, no bem, no bem, no bem, no bem, no bem. Bom, mano, vocês aí, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, mano, comenta aqui que eu vou estar trazendo mais vídeos desse modo. Vocês lembram trazer aqui hoje, né? Só por hoje. Tem vídeozão, né, mano? E ainda, para mostrar, se vocês caíram ou não querem, né, mano? Mas é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela sua avaliação. Para o próximo vídeo. E tchau. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Fiquem bem. Um forte abraço no coração. Fui.